Como entrar na nova ilha de Deaths aqui no Fish do Roblox. Uma ilha onde tem os peixes mais caros do jogo Fish pra você poder ganhar muito dinheiro. É a ilha do novo update. Vou ensinar você a pegar a chave das profundidades pra poder entrar na ilha e abrir o portão. E tudo o que você precisa saber caso você ainda não conseguiu. Então fica até o final do vídeo pra não perder os detalhes. Que Deus abençoe vocês. E uma mensagem de amor. Ami a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Deus se alegrará. Bora pro vídeo? Então vamos lá. O que temos que saber é que pra ir nessa nova ilha do update do Fish aqui no Roblox. Nós temos que ter o vestiário de vertigem completo. Ou seja, temos que pegar os oito peixes. Mas por último a chave das profundidades que é exótica. O mais chato de pegar é o mítico. Mas eu vou mostrar uma vara que é bem barata. Em comparação com outras varas boas. E você consegue pegar esse mítico muito fácil. E eu vou mostrar até a localização dele. Porque a localização dele não é dentro da vertigem. É fora. Então você vai vir aqui em costas abandonadas. Vai subir todas as escadas até chegar nesse ponto. E você vai lá onde fica o pirata que desbloqueia os mapas pra você. Cai na direção da escada. E essa é a vara Scurvy Road. Que vai custar 50 mil de dinheiro. Ela dá 15% de atração. Sorte 50% e resiliência 15%. Fora que pega 2 mil quilos. Se você conseguir até colocar uma raste aqui. Melhor ainda que vai pegar os peixes ainda mais rápido. Depois de ter conseguido uma vara boa. Não precisa ser necessariamente essa. Isso é só uma dica. Quando você pegar o seu barco. Pra você entrar em vertigem. Você tem que achar um tipo de Vortex. Que vai te teletransportar. Ele sempre vai estar em lugares aleatórios. Mas normalmente aparece entre costas e baía de roslite. E mais uma vez pode estar em qualquer lugar. Porém você vai ter que completar o bestiário. E um dos peixes que eu comentei com vocês é o tubarão. Que é o isonada. A isca preferida dele é o verme de trufa. Porém eu pesquei ele sem isca. E também pesquei ele usando a cabeça de peixe. Caso alguém quiser usar. Mas com a vara que eu mostrei pra vocês. Não com essa que eu tô usando. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão atirar aqui ó. Nesse Vortex que tem a luz. Caso vocês não tem o radar de peixe. É sempre. Sempre no Vortex. Que tem esse feixe de luz descendo. Aí vocês pescam. Até pegar o isonado. Senão não vai valer de nada. Você ficar tentando pegar a chave. E inclusive aqui também vai dropar a chave pra você. Então no Vortex você consegue a chave e o tubarão. Depois que você pegou o tubarão e a chave. A chave vai ser essa gigantesca que está aqui na minha mão. Lembrando você pode pegar várias dela. Não é só uma porque ela não é infinita. Você vai entrar aqui no Vortex. E vai ser teletransportado para Vertigem. Fazendo isso vocês vão nessa direção. E vão descer da maneira que vocês quiserem. Até chegar nessa parte cheia de cristais vermelhos. Você vai segurar a sua chave na mão. E vai falar com esse NPC. A sua chave vai sair do inventário. E vai abrir a porta. Quando a porta abrir. Agora outra parte muito importante. Que é o parkour. Se você cair você vai morrer. E você também não pode parar de correr. Porque as pedras elas caem. Eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu só passar. Olha lá a pedra caiu. Então você não pode parar de jeito nenhum. Por isso é muito difícil para quem é do celular. É pouco parkour. Mas é perigoso. Então você vai entrar aqui. Nessa passagem. E você já vai dar de cara com o The Deaths. E aqui você pode simplesmente pescar em qualquer lugar. Porque os peixes que tem aqui são muitos. Vocês podem ver. Só falta para mim o exótico. E dois comuns. Que provavelmente deve ser de gaiola de caranguejo. Eu não sei. Não olhei ainda. Porém eles valem muito dinheiro. Inclusive aqui tem comerciante. Para você vender os peixes. E se você quiser voltar. Ou você usa a concha da concepção. Ou você sai do jogo. E entra de novo. O vídeo foi esse. Deus abençoe vocês. E uma mensagem de carinho. Buscai o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Até o próximo vídeo. Valeu.